Olá busólogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal do WP Minibus Hoje estamos aqui no terminal de Carapina Vamos estar gravando para vocês aqui vários ônibus parados no estacionamento E também alguns modelos que vão estar chegando, beleza? Lembrando, quem não é inscrito do canal, seja bem-vindos Aqui a gente vai estar trazendo tudo sobre miniatura, tudo sobre ônibus e tudo sobre movimentação Temos aqui um Caio Apache VIP 855 da linha Planalto Serrano, da empresa Serrana Com prefixo 15.112 Estou tomando um cafezinho, só um momentinho Vai estar encostando ali para estar fazendo o embarque dos passageiros para estar dando a viagem Vamos lá, vamos estar apresentando para vocês aqui cada modelo Temos aqui um Torino S, conhecido também como Torino 2019, com prefixo 14.283 Temos aqui um Torino S chegando da linha 508, o terminal de Laranjeiras Prefixo 12.246 da empresa Praia Sol Vai estar fazendo embarque e desembarque do passageiro Já já a gente continua aí com a narração Aí ó, como vocês podem ver, está seguindo a viagem Está indo lá para o terminal de Laranjeiras E aqui os ônibus que saem, que fazem o embarque e desembarque aqui nessa plataforma Vão passar pela BR-101 Vamos lá, voltando aqui com os ônibus Temos um 14.277 Torino 2019 ou Torino S Temos um Kayapache VIP 2 e temos mais um ônibus chegando Da empresa Serra Mar com a linha 826 Eu acho que é Jardim Carapina Fugiu da memória aqui agora, muita linha para estar gravando E a gente vai estar dando continuidade aqui ó Temos um Kayapache VIP 15.107, empresa Serrana Temos um Unimar ali ó, 24.150 Torino 2007 Temos ali dois Kayapache VIP parado Temos ali um Kayapache VIP Um Kayapache VIP 4 Outro Kayapache VIP, outro Kayapache VIP 4 Outro Kayapache VIP é tanto a Kayapache Que a gente esquece a numeração dele O ônibus está fazendo ali o desembarque A gente vai estar acompanhando Enquanto isso a gente vai estar tomando um cafezinho Aí agora o ônibus está dando a saída dele Temos outro ônibus encostado lá atrás Temos um Torino 2014 Está saindo para dar viagem Ônibus da linha 505 Terminal de Laranjeiras Esse aqui está chegando, vai estar estacionando Temos aí ó, um Torino 2014 Prefixo 22.224 Fazendo a linha 505 Terminal de Laranjeiras Vai passar também pela BR-101 Vamos estar indo para o outro lado galera Para estar mostrando para vocês aí Como é a movimentação do outro lado aqui do Terminal E vamos estar finalizando aqui ó Essa parte que geralmente são os ônibus Que vão para a região da Serra Temos aqui ó, Vista da Serra, Planalto Serrano E entre outras linhas A linha Novo Horizonte Vou estar gravando aqui para vocês ó Ó, ali temos um 826 Do Terminal de Carabina É a linha circular E ali temos a linha normal Vamos Aqui galera ó Esse é o principal pátio Que os ônibus vão estar passando Para estar indo para o Terminal de Laranjeiras E a gente vai estar mostrando para vocês ali Outros modelos parados Voltando aqui com a gravação Temos um Granvia 25.631 Motor Volkswagen Raramente vocês vão achar aí ônibus do motor Volkswagen Que não seja da Satélite Lembrando que alguns modelos Torino 2019 Ou Torino S Tem a versão aí Do motor Volkswagen Que são os ônibus novos Com ar condicionado Temos um Apache VIP 4 Parando ali para estar fazendo embarque dos passageiros Fazendo a linha 518 Vamos estar dando continuidade aqui ó O ônibus da Satélite Está parado aqui Estacionado Desse lado de cá E vamos estar mostrando os outros modelos ali Para vocês Lembrando que aqui É o Terminal de Carabina Lá do outro lado Não vai estar dando para a gente ver muito bem Ali é o Famoso Chiqueirinho Onde fica estacionado Os outros ônibus A gente não vai estar indo para lá agora Porque eu estou sem uniforme no momento E eu vou estar mostrando para vocês aí Só para vocês terem noção Para quem aí não é do Espírito Santo Ali também é um estacionamento Vamos lá Temos aqui Dois Grand Via E vai ser até legal fazer esse vídeo Porque os dois são modelos diferentes E a gente vai estar mostrando para vocês aí Cada detalhe dos ônibus Vamos lá Esse Grand Via aqui da frente É o modelo mais recente Provavelmente os dois Grand Vias são 2014 Só que a carenagem deles são diferentes Esse Grand Via Aqui Como vocês podem ver A frente dele é toda azul Completamente azul O braço do retrovisor dele É totalmente diferente É estilo dos ônibus da Caio Atrás dele também Tem uns detalhes Design mais em branco A lateral A carenagem dele ali Onde fica O logo da Mascarello Como vocês podem ver É todo azul Já o lá de trás É todo preto Então foi até legal A gente estar chegando aqui agora Para vocês terem essa noção Para vocês Estarem matando essa curiosidade Que são modelos diferentes Olha só Esse aqui O retrovisor dele É estilo Caio É um braço grandão Um braço que eu acho bem bonito E esse ali já é um braço mais simples Estilo Marco Polo É um modelo aí diferente Como eu falei para vocês O arco adicionado deles É da Arco Se eu não me engano É o mesmo modelo Não dá para ver aqui o teto de cima Mas tem uma coisa que diferencia também O teto do arco adicionado Do Desse daqui Ele tem um detalhe em cinza prateado Já o de lá É todo branco Tem esse detalhe aí também Que a gente vai estar Falando aí para vocês A janela aqui Perto da porta É a mesma coisa Como vocês podem ver Vou tentar filmar a traseira deles Para a gente estar matando também Essa curiosidade aí O prefixo é 25.605 O motor deles O chassi é a mesma configuração Esse aqui é o 25.545 Vou estar mostrando para vocês aqui A traseira da versão mais nova Essa aqui é a traseira da versão mais nova Do Grand Mid Deixa eu ver Aquele ali não dá para ver do outro lado E aqui a gente vai estar filmando a traseira deste daqui Está chegando um ônibus ali para fazer o desembarque Para outro terminal Acho que é laranjeira Não deu para ver E aqui a gente vai estar gravando eles por trás Para vocês terem a noção Se tem diferença ou não Aparentemente esses dois modelos A traseira deles São a mesma coisa A gente vai estar olhando bem rápido aqui Não tem diferença Mas a frente dos dois modelos São bem diferentes Beleza galera? Está gostando do vídeo? Deixa seu like Compartilham Se inscrevam Deixa seu feedback aí no nosso canal Para estar fortalecendo a gente mais e mais Beleza? Lembrando que a gente vai estar trazendo para vocês aí Mais e vários vários vídeos Para o canal E pode estar deixando um like aí Para estar dando aquela força Vamos estar finalizando o vídeo aqui Temos dois Grand V aí Parados no estacionamento Hoje é sábado O dia que a gente vai estar gravando esse vídeo Então a movimentação de ônibus aqui Vai ser bem pouca E lembrando também Uma coisa muito importante O chassi Volkswagen Ele é um pouco grande Esse chassi aqui O nome fugiu da memória agora O nome da configuração do chassi Mas ele é um pouco grande Está chegando um ônibus aí Da linha Cidade Continental 847 Prefixo 14.263 Ônibus aí da Serra Mar É a única linha também que faz A única empresa que faz essa linha Está chegando Outras linhas que fazem ela São aí Outras empresas que fazem essa linha São é Geralmente são as empresas Que fazem aí A reserva Aí está chegando O ônibus Terminal de Laranjeiras Caiu Apache Vip Um está indo embora Fazendo a linha 508 E o outro está chegando Com a linha 515 Lembrando que aqui É o Terminal de Carapina E essa aqui é a principal Avenida Onde vai estar passando Os ônibus aí Para estar fazendo O embarque Do desembarque Olha só que perigo Isso aqui não pode Tá gente Criança está fora da faixa Temos o Caiapache Vip Temos aqui um Torino S Chegando Com a linha 541 Ônibus 3.165 Prefixo dele Já fez o desembarque Ele vai para o Terminal De Vila Velha Como vocês podem ver Torino S Bonitão Ó Aqui agora galera Antes de estar finalizando o vídeo A gente vai estar dando aqui Um passeio bem rápido Vamos estar mostrando para vocês Aqui um Caiapache Vip 4 Ônibus da empresa Serra Maca Com o prefixo 14.000 1.99 Já já a gente vai estar mostrando Para vocês aqui O pátio Vamos estar Vamos lá Vou estar mostrando para vocês aqui Que o ônibus está chegando Então vamos estar mostrando Aqui como eu falei para vocês A principal avenida Dos ônibus Que vão fazer O desembarque Dos passageiros Esse ônibus aqui Está vindo lá De Cariacica Com a linha 540 Ali temos outro ônibus Fazendo linha de bairro Ali temos outros Outros ônibus Fazendo o desembarque Dos passageiros Para estar passando Na roleta Lembrando que essa aqui É a principal entrada Do terminal De Carafina Como vocês podem ver É a principal Entrada aí Do terminal Aí o ônibus Da Grande Vitória Chegando Vai fazer o desembarque Esse aqui é um Caio Apache VIP 4 Temos ali um ônibus Indo para o terminal De Jardim América Outro Caio Apache VIP E aqui temos um ônibus Da Grande Vitória Com prefixo 23.000 07.9 Chegando aí Para vocês Ali como eu falei No meio do vídeo É o Chiqueirinho Ali fica vários ônibus Inclusive Temos ônibus ali Mão na roda Que faz o transporte De pessoas deficientes E de cadeirantes Aqui a gente Temos O Caio Apache VIP Já parado Provavelmente Ou ele vai para a garagem Ou vai estar estacionando Ele fez o desembarque Dos passageiros A gente vai estar Finalizando o vídeo Aqui já já A gente vai estar Mostrando aqui Para vocês A entrada Do terminal A principal entrada Aqui Como vocês podem ver Está chegando aí Outro Torino S Com a linha 559 Lá atrás Tem outro ônibus Temos um Caio Apache VIP E lá atrás Não deu para ver Qual era o outro modelo E ele vai estar Fazendo a entrada Do terminal Para vocês A linha Não deu para ver Está muito rápido 559 Terminal de Laranjeiras Está fazendo aí A sua manobra Vai estar encostando Temos ônibus aí 509 Terminal de Carapina 24.231 É o prefixo Do ônibus Da empresa Unimar Vai estar fazendo aí O desembarque Para vocês Olha só Modelo aí bonitão Fabricamos vários modelos Aí em miniatura Que a gente vai estar Mostrando para vocês aí Aqui temos outro Aqui já é o 504 Indo para o terminal De Itacibá Modelo aí Bem bonitão também Já fabricamos Esse modelo em miniatura Modelo aí Bem grandão Fazendo aí O desembarque Embarque de passageiros Lá embaixo Temos um ônibus Fazendo uma manobra Para estar indo embora Para estar Seguindo Viagem Vamos estar Encontrando ele aqui Temos outro ônibus lá Fazendo a manobra dele E esse aqui Vai estar dando Destino aí A sua viagem Ônibus da empresa Unimar 24.237 Temos ali Um 503 E veio Terminal de Laranjeiras Vai estar também Fazendo aí A sua viagem 503 Terminal de Vila Velha Caiapache VIP 4 Prefixo 12.232 Temos aí Um motoqueiro Dentro do terminal Pelo amor de Deus É cada coisa Que a gente vê Aí o ônibus Está estacionando lá Para fazer a manobra dele Vai estar dando Vai estar dando Seguimento aí A sua viagem também Provavelmente Ou é 544 Terminal de Itacibar Ou 540 Terminal de Campo Grande E aqui É o Caiapache VIP 4 Que eu falei Para vocês aí No meio do vídeo Agora a gente Vai estar Dando continuidade Para estar gravando Ele para vocês Ônibus aí Para quem é fã É um modelo Razoável Não é nem tão bonito Nem tão feio E a gente Vai estar mostrando Para vocês aí Cada detalhe Do terminal De Carapum Beleza galera A gente vai estar Finalizando o vídeo Por aqui Gostaram do vídeo Deixem o like Compartilham Se inscrevam E até a próxima Tchau E Fui